Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, de pouquinho em pouquinho, Ana vai conquistando o coração de todos. Um abraço, um abraço de um urso. Obrigada, Ana. Mas a obrigação bate a porta. Johnny, não se esqueça que você assinou um contrato. E se você não voltar pra Chicago, sabe o que acontece? Ele te mata, tá? Nesta quarta, 5 e 15 da tarde. Então você dança numa boate decadente. Terceiro capítulo de Meu Coração É Teu. Tchau.